Bora essa galera para mais um vídeo aqui no canal, ó Na moral, esse vídeo vai ser topado, então merece um like Porque vamos fazer os primeiros testes das caixas de médio do paredão da veinha E temos três marcas de alto-falante Snake, desse modelo novo, que é o 712 Pro alguma coisa Temos 612 da Eros E eu tenho os alto-falantes da Triton Que é o 920 E eu falei logo até no grupo Se o meu Triton tiver um pouco da baixa do 612 E a alta, que é uma definição topada do Snake Estou feliz demais Estou feliz demais Então vamos aos testes Vou fazer um depósitozinho ali rapidinho E vou partir para o Zaxon Que ele terminou lá as caixas de médio do paredão da veinha Então vamos fazer os testes, estou feliz demais Eu quero ter felicidade hoje Eu quero pelo menos sair satisfeito Alguma coisa pelo menos Vamos deixando o like topado Vamos deixando o like aí no início do vídeo Valeu Para criar conteúdo a gente inventa de tudo Estou aqui, preciso ir em banco Mas meu amigo Para vocês aí Mostrar o melhor Tudo Aqui Deixa eu abrir aqui a porta Olha Já tem as Tritonzinhas aqui As 612 Tudo reparozinho Original Novinho Para fazer os testes Vamos embora Fazer um negócio e segurar Chegamos Olha Aqui é o carro do patrão Aqui é o carro do funcionário Aí vocês sabem né Aí vocês tiram a conclusão aí né Como o negócio aqui é Porra Vamos lá Rapaz o vídeo passado deu direito autoral É complicado bicho Desse jeito Tá complicado YouTube Tá complicado Meu amigo Ixi Estrancou o carro Tirando a faca Para entender Todos aprendendo Agradecer o representante Agradecer o representante Diogo Da Stetson E Snake Representante Chegou junto aí Para a gente fazer o teste É como eu estava falando Para o Zetson Isso aqui é um produto novo E Sempre todas as indústrias E as marcas Tentam sempre melhorar né Isso Mas se esse bichinho Que eu vou usar No meu paredão Tiver Um pouco Não vou dizer Porque esse bicho Tem muita baixa A baixa desse bichinho aqui E a alta da Snake Eu estou feliz Não precisa ser melhor Do que nenhum Tá entendendo Três grandes marcas aqui Não Aqui tem as marcas De um momento né Isso aí Aqui altos paredões Desse bicho aqui Aqui também Só vendo que assim A potência aqui É diferente né É Agora é como aquele negócio Aí ele está com É porque eu ia fazer Um teste sonoridade É só Sonoridade Não vamos dizer Esse é melhor que esse Esse é melhor que esse Não Porque é o seguinte A gente vai testar Um amplificador ali É Tem amplificador pequeno Para elas né Porque é o seguinte Aqui tem 920 Aqui tem 600 Aqui tem 700 Olha o que acontece Se eu botar uma potência Para esse aqui Se eu for regular Para esse Esse não vai aguentar Não é É verdade É porque esse aqui É 320 De diferença De RMS Mas vai dar certo Vai dar certo Rapaz Rapaz Minha caixa de mel Está tão bem feitinha Que eu acho Que eu falo Azacson Não precisa pintar não Meu querido Não precisa não Olha Na madeira Está desse jeito Mas nem quando pintar Olha só É Vamos fazer as fiações aí Ele já tem Os fios de Dez né De oito Sei lá Dez ou alguma coisa assim É Vamos cortar Vou cortar aqui E dar uma pô Vamos lá Aqui Vai ser Eros Eros Triton Triton Snake Snake É A gente se abaixa né Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui É Vai ter o Smarter Vai levantando o microfone E a gente vê Mas o meu negócio Vai ser nem o Smarter Vai ser movido mesmo Se me agradar É Movido mesmo Não se bora Não se bora Vai dar certo Vai dar Se Deus quiser Isso Colocar o alto-falante Agora é Aí Agora aí É um alto-falante Que eu digo a você O cara não precisa nem testar Não Aqui não Bota para a esquerda Roda Esquerda Esquerda Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí Agora você tem que ir Mais para o lado Esquerda Pronto Aí Aqui é o alto-falante Que eu sei que o cara Precisa testar O cara compra Porque o bicho é bom De baixa Sendo que ele fica um pouco rouco Aqui né Mas É um pouco rouco Eu sinto nessa caixa Que ele é um pouco rouco Mas De baixa Meu amigo O bicho trema As coletas do cara Eu fico Eu fico procurando a presa Mais fácil Presa não Esqueci Olha aqui Cara do Corolla Estamos juntos Cara do Corolla Cara do Corolla Olha Já colocou O Streeton Dificuldade Para botar o Streeton Tem que ser duas pessoas É Pesado demais É por causa do imã Um pouquinho mais pesado Que esse aqui de cima Vai estar aí Olha Já coloca as tampas Já coloca a chama Para dar 612 Agora falta o Snake Eu acho que o Snake é o mesmo peso Bicho É mais leve É mais leve Tu achou Eu acho que não É enorme também Rapaz Eu acho que Realmente Só falta um elevador aqui E um cabo aqui Meu amigo O cabo tem tudo O que ele acabou de comprar Galera Porque quando estiver puxando Um paredão desse E bater o motor Você sabe né Bater o motor Já ajeita logo Olha que massa Eu acho que é assim né Que top Tu é doido Gostei Tu gostou Gostei É bom Diga aí Você é um funcionário E seu patrão Tem todas as ferramentas Do mundo Eu vou fazer o motor Do meu cadete Do cadete da veinha Com essas ferramentas já Cadete da veinha Né O branquinho né É isso Rapaz Eu ouvi dizer Que você quase que acaba Com um alinhamento Com esse cadete aí Me chamou mais atenção Do que eu sou Sobe um pouquinho Desce um pouquinho Pro lado Pro esquerdo Um pouquinho Lado esquerdo Lado esquerdo rapaz O outro lado rapaz Esquerda aí Eita foi demais Só um pouquinho Só um pouquinho Snake no lugar Não é tanta pergunta Ó o esquema aqui Para responder as perguntas Né De vocês ó Tá um fio aqui Positivo De ambos os alto-falantes Aqui no caso O Eros Eros Positivo É O Triton É o mesmo esquema Do Triton Aqui vermelho Ó aqui vermelho Aqui vai ser vermelho A fita O Eros amarelo E aqui não vai ter cor Aqui vai ser o branco O branco da paz Da paz Snake Aí é o seguinte Os negativos São todos aqui Entendeu Todos juntos Porque Só vai saber Quando está funcionando Quando encontrar isso aqui Boa Ele liga Entendeu galera Fácil né Quando ele começar o teste Eu vou falar O dedo Eros O modelo vai estar sempre aqui Ok A gente já fez um teste Já fez um teste aqui Esse aqui já saiu Melhor na voz E tem bastante baixa Aqui é bom também Top Agora vamos fazer o teste aqui Com o Snake Mas vocês vão ver Vamos acompanhar aí Pronto Tá aqui o O Paredão Corolla É E aí Já gostou Gostou dos teste Já Top Eu gostei mais do Triton Por enquanto Vamos ver com o Snake Vamos ver com o Snake Vai ser pau Vai ser pau na muleira Como fala o RR Olha Quando sai esse paredão Eu vou dar um couro Naquele RR Tu vai ver meu amigo Vai ser pau na muleira O tratamento aqui É diferenciado O funcionário Tem um Honda Civic O patrão Tem um Ford de carro E você aí tira né O que é o cara do Corolla O cara do Corolla E a gente já fez uns testes Já aqui É O resultado assim né Depois eu falo um pouquinho Mas vamos botar pra tocar Bota pra tocar Você aceita uma coxinha? Aceita meu querido Agora eu vou parar de filmar Viu galera Aqui eu vou Obrigado Vai começar em qual? O Eres né Olha galera A música É Vai ser música Porque só tuk tuk Compensa não Tem que ver A música A música A lida também né Tem que aumentar mais né Tem que aumentar mais aqui Aeros é minha A música 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 Se inscreva no canal. 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 E mais alta dela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, né? 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 Já digitou, né? E aí, 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 né? Tem que falar, né? E aí, 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 né?